Eu te mando flores E você me telefona E na mesma hora Você diz que me ama E que está difícil Em decidir Entre ele ou eu Qual você vai fazer feliz Eu te mando flores E você me telefona E na mesma hora Você diz que me ama E que está difícil Em decidir Entre ele ou eu O qual você vai fazer feliz Eu só quero ver Quando a gente se encontrar Com uma brisa forte Das ondas do mar Você me telefona E diz que me ama E está difícil É difícil de viver E que sente a minha falta Não consegue me esquecer E o brilho dos teus olhos É o que me faz viver Eu te mando flores E você me telefona E na mesma hora Você diz que me ama E que está difícil Em decidir Em decidir Entre ele ou eu O qual você vai fazer feliz Eu vou na tua casa E tudo é loucura E tudo é emoção Seu sorriso forte Conquistou Conquistou meu coração Tua boca em minha boca Minha mão em tua mão E jogo-me em teus braços E me encho de prazer E tudo é loucura E tudo é loucura Mas não posso te perder O brilho dos teus olhos É o que me faz viver Eu te mando flores E você me telefona E na mesma hora Você diz que me ama E que está difícil Em decidir Entre ele ou eu O qual você vai fazer feliz Eu te mando flores E você me telefona E na mesma hora Você diz que me ama E que está difícil Em decidir Entre ele ou eu O qual você vai fazer feliz Preciso de ver Preciso de encontrar O brilho dos teus olhos Do amor Me fazer sonhar